Programa Seguro Oferecimento Trânsito mais gentil da Porto Seguro com desconto Consulte a abrangência Bradesco Seguros Patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016 Sul América A vida é imprevisível E isso é muito bom Faça seu MBA na Escola Nacional de Seguros Zurich Seguros MAFRE Aseguradora Global de Confiança SINDSEC Sindicato das Seguradoras Previdência e Capitalização de São Paulo Boa noite! Mesmo diante de um cenário econômico desfavorável, o setor de seguros é sem dúvida parte importante da indústria financeira. E nesse contexto, a HDI Seguros apresenta ao corretor a possibilidade de se aprimorar com seus produtos. E no programa de hoje, vamos falar sobre esses produtos e a atuação da HDI Seguros no interior de São Paulo. O programa Seguro já está no ar. Boa noite! Mais um domingo, mais um programa Seguro. Hoje, para um papo caipira, para um papo interiorano, recebendo meu amigo Paulo Ricardo Cesário Costa, diretor do interior de São Paulo da HDI Seguros. Paulo Ricardo, muito obrigado pela sua presença mesmo. Te recebo aqui com muito carinho. Boa noite! Eu que agradeço, Boris. É um prazer enorme para mim estar aqui contigo, rever você, um grande amigo, uma pessoa que é admirada por todos nós. E em nome da HDI, eu te agradeço muito o convite. Paulo, você cuida do interior. Quando a gente fala cuida do interior, nós estamos falando de muita coisa. E essa muita coisa é todo o interior mesmo, que está na tua responsabilidade? Isso mesmo! É todo o interior e, ao contrário do que muita gente possa pensar, o nosso interior é bem grande. Então, hoje eu sou responsável por todas as filiais. No total, são oito filiais mais um escritório avançado e estão nas principais cidades do interior, como Ribeirão Preto, Bauru, Araraquara, São José dos Campos, Piracicaba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Marília. Fora a capital e região metropolitana. Quando você falou todo o interior, eu não escutei dois centros importantes, que Campinas e Jundiaí. Está nos planos da companhia? Está na hora? Já estamos chegando lá? Sim, claro. Estamos chegando lá. Os corretores dessas duas regiões tão importantes do nosso interior, que têm uma relevância muito grande, podem esperar que está para sair. A gente, por uma decisão estratégia, nós começamos pelo interior, nas regiões mais distantes, mas, sem dúvida nenhuma, está nos nossos planos, está no nosso radar a gente abrir as nossas operações lá também. Paulo Ricardo, você falou da estratégia de entrar pelo interior e eu me lembro que, numa conversa com o João Francisco, que eu quero aqui aproveitar para mandar um abração para ele, a estratégia era essa mesmo. Entrar primeiro no interior, solidificar, entender bem o estado de São Paulo, para depois poder vir para a capital. Claro que a HDI vai muito bem, obrigado, na capital, mas eu quero saber se a estratégia realmente, não em termos só de resultado, mas de penetração, de adesão de corretores, está no previsto, está acima do previsto, o corretor que experimenta a HDI continua com a HDI? Sim, Boris, claro. Foi uma decisão estratégica da companhia, respondendo a primeira parte aí da sua pergunta. Então, a companhia começou principalmente e notadamente nos três estados do sul e aí no interior de São Paulo também. A gente está acima da expectativa, a gente hoje, atualmente, nós temos uma boa penetração com os corretores de todo o interior de São Paulo e tem uma posição de destaque comparada com as demais regiões onde a gente opera. Então, o interior de São Paulo, quer dizer, nós caipiras, temos uma importância muito grande. São Paulo representa em torno de 50% da produção de seguros no Brasil e a gente também costuma dividir esses 50% também com o interior aqui, 25, 25, varia um pouquinho para lá e para cá. Então, essa contribuição da produção da HDI com a produção da HDI Brasil todo, estou entendendo que já é realmente bastante significativo e bastante importante no orçamento da companhia. Não tenha dúvida, hoje a gente, o estado de São Paulo, se a gente contar, realmente tem essa representação aproximada. Claro, né, Boris, que nós temos uma força muito grande nos três estados do sul. Então, nós em São Paulo, estamos caminhando para ter uma importância tamanha comparada a outras regiões que a companhia opera que são muito importantes. Mas dentro dessa distribuição de seguros no Brasil, o interior do estado hoje já tem uma representação muito grande dentro da companhia, que é a região que eu respondo. Paulo Ricardo, recentemente eu estive pelo interior em Sorocaba, precisamente, e fui também recebido por um amigo comum, que é o Eduardo, quero também agradecer a recepção, o café. E eu fiquei muito bem impressionado com o tamanho da filial, com a estrutura da filial. Todas as demais estruturas, todas as demais filiais estão mais ou menos dentro desse padrão, aonde você consegue ter o bate-pronto, você consegue receber o corretor para um treinamento, para um evento. Esse é o padrão dos escritórios pelo interior do estado de São Paulo, da companhia? De todas as filiais que eu comentei, apenas duas atualmente ainda não possuem um bate-pronto. Então, todas as nossas filiais têm esse mesmo padrão, que é um padrão da companhia. Preocupada com o atendimento e a importância que o corretor de seguro tem para nós, a gente oferta e procura oferecer a melhor estrutura possível para os corretores. Paulo, eu queria tirar uma curiosidade com você. Quando você tem uma regional, vamos ficar em Sorocaba, não vamos gastar gasolina, em Sorocaba, e ela precisa atender cidades a 100, 120 quilômetros do escritório da regional, você precisa também ter uma presença nessas cidades. Como é que ocorre isso na prática? Bom, Boris, na prática, dentro da estratégia que nós desenhamos para o atendimento dos corretores, difícil a cidade do interior, por mais distante que ela esteja, difícil a cidade hoje que a gente não tem alcance. Então, hoje, em função da estrutura comercial que nós montamos para o atendimento dos corretores, a gente atende praticamente todas as cidades do interior. E isso acontece de duas formas, né? Nós temos, quando a região, ela é uma região importante e está um pouco mais distante, vamos pegar o exemplo de Sorocaba que você comentou. Nós temos uma cidade chamada Itapetininga, que é uma cidade importante da região de Sorocaba, e que precisou que a gente destinasse uma pessoa só para aquela região. Então, a gente chama de executivo de contas remoto. Ele fica lotado naquela cidade Itapetininga e atende a região, a micro região que está na circunferência da cidade Itapetininga. Então, a gente atende dessas duas formas, ou com deslocamento diário ou semanal, ou com um executivo de contas remoto que fica lotado naquela cidade, naquela micro região. Paulo Ricardo, nós vamos para o nosso primeiro intervalo comercial. Na volta, eu vou querer saber de você, da tecnologia, do apoio ao corretor na venda de outros produtos, se isso também está se desenvolvendo bem na sua região. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí que nós voltamos já já. Corretor, você sabia que a Liberty Seguros tem a solução ideal para a residência de seus clientes? O Liberty Residência é a garantia de segurança em qualquer moradia. Com o Liberty Residência, seu cliente estará segurado contra incêndios, explosões e fumaça. E ainda pode contratar os serviços diferenciados do Liberty Checkup Residência. O segurado pode acionar os serviços do Liberty Checkup Residência, se precisar trocar uma telha, limpar a caixa d'água ou instalar o varal de teto, por exemplo. O check-up preventivo no domicílio ainda oferece revisão na instalação elétrica e avaliação de tomadas e interruptores. Assim, antes mesmo que algo aconteça, a Liberty Seguros já resolve. Ofereça mais tranquilidade para o lar e para a vida de seus clientes com Liberty Residência. Com a Liberty Seguros, está tudo bem. Deixe o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira. 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Entra ano, sai ano, ele está sempre ao seu lado. Nos momentos bons e naqueles nem tanto. Vocês se falam pouco, duas ou três vezes ao ano. Mas o suficiente para terem uma relação única. Foi para ele que você ligou quando comprou o seu primeiro carro. Quando resolveu casar. Quando decidiu mudar de casa. Quando abriu seu novo negócio. E também, quando você começou a pensar no futuro. O corretor de seguro sabe que quem tem que ser previsível é a sua seguradora. E não você. Afinal, a vida é imprevisível. E isso é muito bom. Uma homenagem da Sulamérica aos corretores de seguros. Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho, tudo bom? Então, eu vim para cá de repente. Minha família ficou lá. As crianças. Tem jeito. Tem MAFRE. Se tem seguro MAFRE Vida, tá resolvido. Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves. Tranquilidade para você e sua família. Fale com seu corretor e peça MAFRE. Para proteger de verdade seus funcionários, faça um Tóquio Marino em vida. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo. E toque seus negócios com mais tranquilidade. Tóquio Marino em Seguradora. Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse jogador se preparou e treinou arremessos tantas vezes quanto... Esse gatinho escutou? Ai, que fofinho. Ou essa mãe diz... Leva o casaco que vai esfriar. Ou o Silvinho Blau Blau cantou? Afinal, no esporte na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor. Tem. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. Há pouco tempo, o transporte de São Paulo ganhou mais um protagonista. Neste domingo, confira no Vem Comigo, uma matéria sobre um polêmico aplicativo de transporte particular. Mas o que pensam os taxistas que ganharam concorrente? Entenda os dois lados desta discussão. Eles estão totalmente contra as regras nacionais e mundiais. Nós não podemos não aceitar a tecnologia a pretexto da burocracia. Vem Comigo, neste domingo, 11h30 da noite. O programa Seguro está de volta. E neste bloco, vamos saber como a HDI Seguros auxilia o corretor em novos negócios. Estamos de volta com o programa Seguro, batendo um papo com Paulo Ricardo, diretor do interior de São Paulo da HDI Seguros. Paulo, eu queria falar um pouquinho de como a matriz da companhia está vendo o Brasil, está vendo os negócios do Brasil, até mesmo com esse cenário aí um pouco incerto. A HDI tem um perfil para esse momento que nós estamos vivendo? É uma companhia que tem produtos realmente enxutos? É assim que você vê também? Sim, Boris, claro. É assim que eu vejo e mais do que isso. É assim que nós somos. O DNA da companhia sempre procurou preços justos, competitivos, de acordo com os riscos que a gente assume. Então, isso faz parte do nosso DNA. Ter preços competitivos para aqueles riscos que a gente considera bons riscos. Com relação a como a nossa matriz vê a Operação do Brasil, a Operação do Brasil sempre foi muito importante para o conglomerado HDI. Nós, através de um projeto desenvolvido pelo João Francisco, nosso presidente, e que envolveu toda a nossa equipe, esse projeto vem crescendo ano a ano. Ele começou em 2000. Em 2015, o ano que nós estamos, nós já atingimos aquilo que a gente, na primeira parte do projeto, gostaríamos de atingir. E a HDI na Alemanha, quer dizer, o grupo, vê a nossa operação como uma operação muito boa. Quer dizer, então, apesar dos motivos que a gente tem visto aí de como o cenário econômico se apresenta para nós, o nosso perfil está preparado, quer dizer, o nosso perfil de atuação está preparado para atuar nesse cenário. Então, eu acho, eu particularmente enxergo isso até como uma grande oportunidade para os corretores de nos experimentar, aqueles que ainda não o fizeram, porque nós temos, sim, preços competitivos e, num momento como esse, eu entendo que a gente pode, sim, enxergar isso como uma grande oportunidade. Paulo Ricardo, desde o começo, a HDI desenvolveu tecnologia, uma plataforma para acompanhar os seus cálculos, a sua conversão e chegar nisso que você está falando. Então, aproveitando que você falou, convidou os corretores que não estão acostumados com a HDI, vou seguir na tua e vamos falar para esses corretores como funciona esse sistema da companhia. Se eu entendo bem, você percebe o que está acontecendo com os seus cálculos daquele veículo. Se você não está convertendo, se você está convertendo, e aí como é que você faz esse ajuste, em que tempo você faz esse ajuste para voltar a ficar competitivo? Perfeito. Esse sistema de cálculo que a gente usa, a gente chama de HDI digital, é um sistema absolutamente dinâmico, com uma inteligência de ofertas incrível, e que é acompanhado online. Então, nós temos um departamento na matriz que é responsável por esse sistema, e que acompanha, minuto a minuto, como estão se comportando as nossas cotações Brasil afora. Se esse departamento identifica, através dos gráficos, que nós temos uma oportunidade em determinada região, em determinado veículo, em determinado perfil, que existe um número de cotações que não está condizendo com aquilo que a gente normalmente, ou estatisticamente, a gente converteria, automaticamente o sistema faz essa leitura e a tomada de decisões é online, é praticamente instantânea. E a gente, nas próximas cotações, a gente já começa a ver se aquela ação que nós fizemos, se ela foi produtiva ou se ela necessita de ser aplicado um percentual ou uma estratégia diferente para aquele risco. Aproveitando o gancho, explica para a gente o que é o Duo, e como eu já sei o que é o Duo, eu quero saber se no interior também ele vem atingindo o sucesso que ele está atingindo aqui na capital. Com certeza. Bom, o Duo é um pacote de serviços de assistência residenciais, a residência. Tem como grande vantagem o fato de ser uma pólice única. O preço que se paga por ele, o segurado tem o benefício do desconto na franquia do seguro de automóvel dobrado por aquele preço que ele pagou e tem serviços de muita utilidade, Boris, né? Como, por exemplo, caçamba, limpeza de caixa d'água, auxílio funeral. Então, assim, é um pacote bem completo de serviços e que tem sido um sucesso no interior. Até porque ele funcionou muito bem. Porque para aqueles segurados que não tinham seguro de residência, esse produto de assistência funcionou muito bem. Você também me falava aqui no intervalo que a HDI tem um programa de parceria com o corretor. Ela vai ajudar o corretor a vender mais. Eu queria que você também explicasse para a gente o que é que a HDI está fazendo para ajudar o corretor a vender mais, consequentemente ajudar a HDI a vender mais. Claro, esse é um projeto que a gente está acreditando muito nesse momento, nesse cenário que a gente já falou que se desenha. Esse projeto se chama Mais Negócios, desculpe. O que que na verdade a companhia fez, Boris? Nós pegamos, através do HDI digital, toda a nossa base de cotação, quer dizer, toda a base de cotação elaborada pelo corretor de seguro. Em determinado período, isso vai ser ofertado para ele mês após mês, como é a operação do seguro normalmente. Nós pegamos toda essa base do que foram feitas as cotações e aquilo que não foi fechado com a HDI. Então, acontecem dois processos. O primeiro é que pode ser um seguro que foi fechado pelo corretor, mas não com a HDI. E o outro é um seguro que a HDI não fechou, mas o corretor também não fechou. Então, a companhia estudou tudo isso que foi cotado, viu quais são os riscos que lhe interessam e está com ofertas entre 35% e 40% para esses casos. A gente está em teste num projeto piloto na filial de Sorocaba. A gente está dando oportunidade para o corretor de seguro de, com detalhe, com apetite e também com competitividade, de estar ofertando para esses segurados que podem estar na base de dados dele ou não. Paulo Ricardo, nós estamos chegando no final da nossa entrevista. Eu queria que você mandasse uma mensagem para os corretores do interior para que procurem a HDI para que assistam o programa seguro e para que a gente possa ter cada vez mais sucesso nessa nossa jornada de corretor, de segurador, enfim, do mercado de seguros. Bom, muito obrigado, Boris, pela oportunidade. Um grande abraço aos amigos corretores de seguros do interior de São Paulo. Nós temos no nosso DNA a questão de sermos uma companhia simples, de fácil operação, que oferta aos seus corretores a possibilidade de ter sistemas que facilitam a sua vida no dia a dia e nós sabemos o quanto é importante facilitadores do seu dia a dia para que você se preocupe efetivamente com as vendas. E que esperamos vocês, com tudo isso que a gente falou aqui no programa, para que a gente possa dar oportunidade de, num ambiente, num cenário com um pouco mais de dificuldade, vocês terem a oportunidade de fazer novos negócios. Mais uma vez, Boris, meu, muito obrigado por nos dar essa oportunidade e foi um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo com você. Muito obrigado. Paulo Ricardo, eu que realmente agradeço a tua presença. Venha sempre, venha sempre com novidades da HDI do nosso mercado. Nós vamos para o nosso intervalo comercial. Não saia daí, porque na volta eu estarei respondendo algumas das perguntas que vocês nos enviaram. Você sabia? Existe um jeito simples e divertido de aprender sobre educação financeira. Acesse catoseguros.com.br barra plataforma do conhecimento. Para chegar nos Jogos Rio 2016, esse jogador se preparou e treinou arremessos tantas vezes quanto... Esse gatinho, escutou? Ai, que fofinho. Ou essa mãe diz... Leva o casaco que vai esfriar. Ou o Silvinho Blau Blau cantou. Afinal, no esporte e na vida, a regra é a mesma. Preparação é melhor. E com a Bradesco Seguros, você está sempre preparado. Aí, deixa que eu descasco pra você, fera. Tem que ter talento, expertise. Tem que ter as mães, né não, fera? E ó, você vai pagar nada não. Foi a minha comissão, né, fera? Pô, aí. Tamo junto, cara. Tem coisa na vida que é melhor fazer sozinho. Em caso de acidente de trânsito, você mesmo pode pedir o DPVAT. Assim, recebe o valor integral e muito mais rápido. É só levar os documentos a um ponto de atendimento ou nos correios. Vai, pega! Oi, nossa amizade? Dá licença um minutinho, tudo bom? Então, eu vim pra cá de repente, minha família ficou lá, as crianças. Tem jeito. Tem MAFRE. Se tem seguro MAFRE Vida, tá resolvido. Cobertura de acidentes pessoais e doenças graves. Tranquilidade pra você e sua família. Fale com seu corretor e peça MAFRE. Para proteger de verdade seu carro, faça um Tóquio Marine Auto. Conte com uma das maiores seguradoras do Japão e do mundo e toque a vida com mais tranquilidade. Tóquio Marine Seguradora. Em 92, o ex-piloto francês de Fórmula 1, Eric Comas, teve sua vida salva pelo Ayrton Senna. O Senna foi o único driver para sair do seu carro. Agora, o cuidado que o Ayrton teve com o Eric, você pode ter com as nossas crianças e jovens. Chegou o seguro Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Parte do valor é revertido para o instituto, que ajuda na educação do Brasil. E você ainda conta com diversos benefícios. Peça ao seu corretor. Alianza Auto Instituto Ayrton Senna. Antes, o Bernardinho era meio irritado. O lustre queimava. A prateleira despencava. Aí, ele fez Liberty Seguros. Agora, ele tem check-up residencial. E antes que alguma coisa aconteça, a Liberty já resolve. Eu irritado? Imagina. Quem tem Liberty Seguros não troca por nada. Qual é a Liberty Seguros? Está tudo bem. Escolha Liberty Seguros. Consulte o seu corretor. Torcidas apaixonadas. Duelos de tirar o fôlego. Neste domingo, as maiores rivalidades do país duelam no Brasileirão. Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Casa do Verdão. E no Rio, tem mais um capítulo do clássico Fla-Flu no Maracanã. Venha debater os lances da rodada que vai agitar as arquibancadas. Mesa Redonda, neste domingo, nove e meia da noite. Estamos de volta com o programa Seguro. E, Boris, nós recebemos muitas perguntas através do nosso site, do nosso Facebook também, sobre o seguro DPVAT. Então, o que eu fiz? Eu selecionei duas perguntas para que você possa esclarecer. Eu acho que o pessoal vai entender bem sobre o seguro DPVAT. A primeira é a seguinte, em caso de acidente, quem eu devo procurar para receber o seguro DPVAT? Essa é uma pergunta muito importante. Eu vou dizer quem você não deve procurar. Você não deve procurar nenhum atravessador. Não precisa de advogado, não precisa de despachante. Você pode se dirigir a qualquer escritório do Sincor, a qualquer diretoria regional do Sincor e a qualquer corretor de seguros que vai te indicar uma companhia para você fazer o recebimento da indenização do DPVAT, que é realmente muito simples, muito rápida e desburocratizada. Não deixe o atravessador cobrar nada de você e não fazer esse trabalho. Ótimo. E a segunda pergunta é, o que acontece se o proprietário do veículo deixar de pagar o seguro DPVAT? Lu, e aos que enviaram essa pergunta, ela é realmente muito importante. O seguro DPVAT tem algumas características. E uma das mais importantes é que o seguro que é cobrado junto com a lacração do veículo, se por algum motivo ele não estiver pago, não afeta a indenização. Ou seja, mesmo que o proprietário do veículo não tiver pago a lacração, licenciamento do seu veículo, ele vai receber a indenização do DPVAT de qualquer forma. E também, mais uma característica, o DPVAT independe de culpa. Eu não preciso ser culpado do acidente para receber, para que a pessoa receba aquela indenização. Então é um seguro muito importante e que merece realmente muita atenção do consumidor. Ótimo, Boris. Muito obrigada, viu? Bem, e voltamos na próxima semana, né, Boris? Muito obrigado pela sua audiência e até domingo que vem. Com mais um programa seguro. Ótimo fim de domingo para você. Daqui a pouco, nove e meia da noite, o Mesa Redonda debate o duelo entre Palmeiras e Corinthians. Assista agora, Elis, de voz e alma. Programa Seguro. Oferecimento. Trânsito mais gentil da Porto Seguro com desconto. Consulte a abrangência. Bradesco Seguros. Patrocinador oficial dos Jogos Rio 2016. Sul América. A vida é imprevisível e isso é muito bom. Faça seu MBA na Escola Nacional de Seguros. Zurique Seguros. Mafri. A seguradora global de confiança. Sindicato das Seguradoras, Previdência e Capitalização de São Paulo. OU Mesa Redonda. Segurosas no Palm Automatitude em gastos. Eu dentroiro adensão. OU Mesa é um tema para designar para marks.